Música 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 Amém! Amém! Oh, tzaren tump! Amém! Amém! Est-ce que você o sente realmente? Aleluia! Amém! Oh, suta beijo que Jesus! Amém! Amém! A paz do que Deus está aqui. Amém! Est-ce que você o sente? Est-ce que você sente que você está na joia de Deus? Amém! Amém! Todas as coisas lourdes de você disparaçam. Deus vai preparar o coração para que você assista a palavra. Amém! 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 Esprit, para a palavra, nós vamos entrar em cada programa. Se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha voz, os mortos perguntam a sua porta, eles podem falar com você, eles podem diner com você. Firmem os olhos, entremendo a seu esprit. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. 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 Divi vos mains dans l'esprit. Porque ele m'a amado, o primeiro. Amém. 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 Música O Senhor trabalha O Senhor trabalha Atraver o mundo Parto do mundo Ele trabalha Parto do mundo 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 Parto do mundo